Música Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana na movimentação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Digo movimentação porque nos destaques da semana, sessões dos dias 21 e 22 de novembro, não tivemos apenas julgamento, decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que não tivemos a sessão da segunda-feira, que tem caracterizado este segundo semestre de 2012 por causa do julgamento da ação penal 470. Tivemos sessão na quarta com a retomada deste julgamento ainda na fase da dosimetria e na quinta-feira uma sessão especial. Na verdade uma sessão solene, portanto, que caracterizou a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do novo vice. Com uma curiosidade, né Karina, o fato de que são respectivamente o relator e o revisor da ação que está chamando a atenção durante todo este segundo semestre de 2012. É, eu diria que são os grandes protagonistas do semestre, ministro Joaquim Barbosa, hoje já presidente do Supremo Tribunal Federal e o revisor, hoje vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Mas não obstante nós tivéssemos tido a posse dos ministros na presidência e na vice, respectivamente, na quinta-feira, o julgamento de quarto foi bastante promissor. Cinco condenados dos 25 que já foram, que foram condenados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tiveram suas penas já calculadas pelo plenário do Supremo. E, inclusive, além desses cinco, outras duas penas foram também confirmadas no plenário com relação à condenação de Vinícius Samarani no crime de gestão fraudulenta e também de Rogério Tolentino, que em duas sessões, em sessões esporádicas, havia sido retomado o julgamento no crime de lavagem de dinheiro para dosar a pena de Rogério Tolentino e, por ausência de alguns ministros, não pôde ser concluído. Nesta quarta-feira, fechou-se, portanto, essa pena de Rogério Tolentino para lavagem de dinheiro e de Vinícius Samarani no crime de gestão fraudulenta. E outros cinco condenados tiveram as suas penas também dosadas. Uma característica e uma curiosidade, talvez, foram, a princípio, eram 40 acusados na denúncia do Ministério Público. Alguns, um fez transação penal, ou seja, fez um acordo com o Ministério Público para não responder à ação penal e, portanto, foi excluído do polo passivo. Deixou de ser réu nessa ação penal. Outros foram absolvidos, de uma certa forma, e no início da sessão começou, na verdade, com 37 acusados. Nesse todo, 25 pessoas foram condenadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quantas ainda faltam ter as suas penas calculadas pelo plenário? Nove. Nove réus, cada um com condenações envolvendo corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O que nos leva a poder, talvez, criar uma expectativa de que, em breve, teremos a finalização dessa outra fase do julgamento da ação penal 470 com relação à dosimetria das penas. Isso por quê? Porque, depois deste cálculo, outras questões não menos importantes também estarão pendentes de decisão pelo plenário. Como, por exemplo, Roberto Jefferson. Ele poderá ser beneficiado, em razão dessa delação, outros critérios como o crime continuado. Alguns acusados foram condenados, por exemplo, por três corrupções ativas. E isso não poderia ser considerado um crime continuado? Aí calcula-se a pena como se fosse um só crime e aplica-se o aumento da pena em relação ao que se denomina de crime continuado nos termos do Código Penal brasileiro. E uma questão também que deve gerar muita polêmica no plenário do Supremo Tribunal Federal é justamente sobre a perda do mandato de deputados federais que estão em exercício hoje e que foram condenados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal nessa ação penal. Então, além da dosimetria, muita questão ainda, muito debate está prometido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar também que nós tivemos a seguinte situação durante a semana, que foi o fato de que nós tivemos o final do mandato do então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Brito, por conta da aposentadoria compulsória determinada constitucionalmente. Ele completou 70 anos no dia 18 de novembro e, então, por conta disso, existe esta previsão constitucional e, portanto, há aposentadoria naquela data. Desde, então, da segunda-feira até a posse efetivamente como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, até então vice-presidente do Supremo, exerceu interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal. Tanto que na sessão da quarta-feira, na qual tivemos sessão de julgamentos no plenário, ela ocorreu sob a presidência ainda interina do ministro Joaquim Barbosa. O Supremo Tribunal Federal, naquela sessão, como já dissemos, portanto, ele retomou a análise da fixação das penas dos condenados na ação penal 470. E, também, só para lembrar, o ministro Joaquim Barbosa é o relator da ação e o ministro Ricardo Lewandowski, agora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o revisor. Os ministros condenaram Breno Fischberg a 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro, mais 220 dias multa. Enivaldo Quadrado foi condenado a 2 anos e 3 meses de reclusão por formação de quadrilha e 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa por lavagem de dinheiro. João Cláudio Genu foi condenado por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão e por lavagem de dinheiro a 5 anos de reclusão e 200 dias multa. Ele também foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão por corrupção passiva, crime declarado prescrito. O ex-tesoureiro do Partido Liberal, Jacinto Lamas, foi condenado a 5 anos de reclusão e 200 dias multa por lavagem de dinheiro e a 1 ano e 3 meses de reclusão por corrupção passiva, crime considerado prescrito. Henrique Pizzolato foi condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 200 dias multa por corrupção passiva, a 5 anos e 10 meses de reclusão e mais 220 dias multa por peculato, e 3 anos de reclusão e 110 dias multa por lavagem de dinheiro. Os ministros retomaram ainda os votos pendentes de sessões anteriores. Rogério Tolentino foi condenado a 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão por lavagem de dinheiro. E Vinícius Samarani, que foi condenado a 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, mais 130 dias multa por lavagem de dinheiro e 3 anos e 6 meses de reclusão, acrescidos de 100 dias multa por gestão fraudulenta. O julgamento da ação penal 470 será retomado na próxima segunda-feira. E a retomada do julgamento da ação penal 470 nesta fase da dosimetria, na próxima segunda-feira, você acompanha ao vivo, direto do plenário e também no nosso programa Plenárias, todos os finais de semana. E a sessão da quinta-feira foi dedicada à posse do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que ele se torna também presidente do Conselho Nacional de Justiça. E o ministro Ricardo Lewandowski, revisor da ação penal 470, enquanto o ministro Joaquim Barbosa é o relator, tomou posse como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Houve uma cobertura completa da TV Justiça ao vivo, você acompanhando em uma edição especial do Direto do Plenário. Vamos acompanhar ainda hoje a reportagem completa. Antes, vamos verificar o perfil de cada um dos dois novos, respectivamente, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ e também o vice-presidente Ricardo Lewandowski. O ministro Joaquim Barbosa foi nomeado em 2003 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confira agora o perfil do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa é mineiro de Paracatu, concluiu o ensino médio em colégio público e se formou em Direito na Universidade de Brasília, onde também fez um curso de mestrado. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e trabalhou na Finlândia. Atuou como consultor jurídico do Ministério da Saúde, advogado do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados e prestou consultoria jurídica em nível nacional e internacional. Já como procurador da República, pediu licença do cargo para estudar na França, onde fez mestrado e doutorado. De volta ao Brasil, retornou ao cargo de procurador no Rio de Janeiro e é professor licenciado da Universidade do Estado do Rio. Fala francês, inglês, italiano, alemão e espanhol. Em junho de 2003, Joaquim Barbosa foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Entre 2008 e 2009, foi também ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no STF, é relator da Ação Penal 470. Aos 58 anos, Joaquim Barbosa é o primeiro negro a assumir a presidência do STF. Durante a gestão dele, devem ser julgados processos polêmicos, como o que discute o uso do amianto na indústria brasileira, o que questiona o poder de investigação do Ministério Público e o que analisa a constitucionalidade da demarcação das terras dos remanescentes de quilombolas. Ele também assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Barbosa promete uma gestão simples e transparente e fala como se sente em compor a mais alta corte do país. Um orgulho muito grande fazer parte do tribunal nesse momento tão auspicioso, tão importante. Ainda nesta edição, uma reportagem detalhada sobre os processos que poderão ser julgados sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa. E também tomou posse o ministro Ricardo Lewandowski, assumindo a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. Vamos saber um pouco mais sobre a carreira do magistrado. Henrique Ricardo Lewandowski, ou apenas ministro, Ricardo Lewandowski, nasceu em 11 de maio de 1948, no Rio de Janeiro, e é pai de três filhos. Na formação acadêmica, Ricardo Lewandowski cursou o Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde foi também professor e vice-reitor da instituição. É formado ainda em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Lewandowski ainda possui os títulos de mestre pela Universidade de São Paulo e de Relações Internacionais e de doutor pela Faculdade de Direito da USP. Estudioso, o ministro tem várias obras publicadas, como proteção dos direitos humanos na ordem interna e internacional, pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil, direito comunitário e jurisdição supracional, o papel do juiz no processo de integração regional, globalização, regionalização e soberania, e a influência de Dalmo Dallari nas decisões dos tribunais. Como advogado, o ministro atuou entre os anos de 1974 e 1990 e ocupou vários cargos públicos, como de secretário de governo e de assuntos jurídicos de São Bernardo do Campo. Foi ainda advogado, consultor jurídico e presidente da empresa metropolitana de planejamento da Grande São Paulo. Atuou ainda como consultor jurídico do grupo pró-constituinte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, encarregado de elaborar o anteprojeto da Constituição Estadual e consultor jurídico das cidades de Araraquara, Guarulhos, São José do Rio Preto e São Bernardo do Campo, para a elaboração das leis orgânicas dos municípios. Desembagador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, promovido por merecimento, onde integrou sucessivamente a sessão de direito privado, a sessão de direito público e o órgão especial. Nos anos 90, foi indicado para o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e ficou no cargo por sete anos, quando foi indicado para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 16 de março de 2006, chegou à função mais importante da carreira, assumiu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, após a aposentadoria do ministro Carlos Veloso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal de conformidade com a Constituição e as leis da República. O ministro Lewandowski também contribuiu para o aprimoramento da Justiça Eleitoral. Foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral entre os anos de 2009 e 2011 e o responsável pela inauguração da nova sede da Justiça Eleitoral, No Supremo, participou do julgamento de várias ações relevantes, revisor da ação penal 470 e relator do processo que proibiu o nepotismo em todos os poderes. E a cobertura completa da solenidade de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do vice você acompanha no segundo bloco do nosso programa Plenárias. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como vimos no primeiro bloco, o STF teve a semana marcada pela posse dos novos presidente e vice-presidente da Corte. A cerimônia contou com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, além dos presidentes da Câmara, dos deputados, Marco Baia, e do Senado Federal, José Sarney. Vamos rever na reportagem. A cerimônia de posse começou pouco depois das três horas da tarde. Ao som do bando olíndia Hamilton de Holanda, os presentes acompanharam a execução do hino nacional. Em seguida, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, convidou o ministro Joaquim Barbosa a prestar o compromisso de posse nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. O termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF, Fernando Camargo. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2012, reuniram-se os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, presente sua excelência, o senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor, ministro José Celso de Mello Filho, em razão da precedência pela ordem de antiguidade, prevista no regimento interno, para empossar nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o excelentíssimo senhor, ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, para os quais foi eleito na sessão de 10 de outubro de 2012, para o bienio de 2012 a 2014. Exatamente às 3h34 da tarde, o decano da corte declarou empossado o novo presidente do STF. Declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro senhor, Joaquim Barbosa. Aos 58 anos de idade, o ministro Joaquim Barbosa é o 55º presidente da Suprema Corte desde o Império. Natural de Paracatu, ele é o nono mineiro e o primeiro negro na presidência do STF. Formado em direito pela Universidade de Brasília, Joaquim Barbosa integra a Suprema Corte desde junho de 2003. O ministro Joaquim Barbosa assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para um mandato de dois anos. Entre as atribuições de presidente do Supremo, estão representar a corte perante os demais poderes e autoridades e presidir as sessões plenárias. Já como presidente da Suprema Corte, Joaquim Barbosa empossou o ministro Ricardo Lewandowski como vice-presidente do STF e do CNJ. Henrique Ricardo Lewandowski nasceu no Rio de Janeiro e é formado em Ciências Políticas e Sociais e em Direito pela Universidade de São Paulo. Ricardo Lewandowski é ministro do STF desde março de 2006. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em conformidade com a Constituição e as leis da República. Na sequência, o ministro Luiz Fux falou em nome dos ministros da Suprema Corte. A democracia brasileira funciona a todo vapor e esses novos desafios não poderiam encontrar melhor capitaneado do Supremo Tribunal Federal pela mente e pelo coração de Joaquim Barbosa e pela união institucional e espartana da corte, preparada para julgamentos mais árduos e para o confronto eventual contra qualquer força oposta aos seus julgados. quer pretendam macular a instituição como um todo, quer elejam eventuais algozes para cobrir desmandos movidos por desvario e insensatez antirrepublicanas. Nós, os juízes, não tememos nada nem a ninguém. O procurador-geral da República fez uma saudação em nome do Ministério Público. Quando no futuro o seu retrato estiver incorporado à galeria dos presidentes, estou certo de que evocará pelo menos três qualidades essenciais, integridade, independência e firmeza. Qualidades essenciais que têm acompanhado V. Exª durante toda a sua vida e, sobretudo, nos momentos particularmente complexos e difíceis, naqueles momentos que somente a têmpora forjada no enfrentamento das pedras encontradas no meio do caminho, permite superar. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil destacou a importância dos cargos ocupados pelos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Independentemente de quem esteja à frente desta Corte, no atual momento da vida brasileira, os desafios do Judiciário são imensos. Ministro Joaquim Barbosa, os cumprimentos da advocacia brasileira e votos para que V. Exª exerça o cargo com a mesma competência e compromisso que sempre demonstrou com as causas republicanas, o que lhe fez reconhecido pelo povo brasileiro, dignificando a justiça, a cidadania e a sua própria história. A cerimônia de posse dos novos presidente e vice-presidente do STF e do CNJ foi traduzida em libras. No fim da cerimônia, o novo presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, agradeceu a presença de todos e fez o discurso de posse. A justiça por si só e só para si não existe, só existe na forma e na medida em que os homens a querem e a concebem. A justiça é humana, é histórica, não há justiça sem leis nem sem cultura. A justiça é elemento íncito ao convívio social, daí porque a noção de justiça é indissociável da noção de igualdade. Vale dizer, a igualdade material de direitos, sejam eles direitos juridicamente estabelecidos ou direitos moralmente exigidos. Os discursos, ora proferidos, que honram o poder judiciário da nação, integrarão a história e os anais do STF. Agradeço a honrosa presença de todos. Muito obrigado. Artistas, autoridades, amigos e familiares prestigiaram a cerimônia de posse do novo presidente do STF em Brasília. A esplanada parou para presenciar a posse do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal. Por esse tapete passaram várias autoridades, amigos e familiares do ministro. A presidente da república, governadores dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal também estavam entre os presentes. Os ministros do STF participaram da cerimônia tão importante para a justiça brasileira. Representantes da justiça expressaram a honra por serem convidados para a posse e disseram que a expectativa dessa presidência é a busca pela justiça e transparência. Justiça, justiça e justiça. E sucesso e saúde para o nosso presidente, o vice-presidente, também para todos os membros desta casa. O que nós temos observado é exatamente decisões maravilhosas, que o Supremo está tendo um comportamento digno e mostrando para a sociedade brasileira que o nosso poder judiciário está crescendo e tendo decisões que atendem o anseio da nossa população. Vários artistas brasileiros foram convidados e falaram sobre o novo presidente da mais alta corte da justiça brasileira. É um momento importantíssimo para o Brasil e eu me sinto muito orgulosa de poder estar aqui hoje para vibrar com todos esses convidados pela posse do novo presidente do Supremo. Parabéns, Joaquim. O deputado federal e ex-jogador de futebol Romário esteve presente e falou sobre a importância da posse do amigo para a sociedade e para o futuro de todos os jovens. Ele disse ainda que é uma vitória para os negros. A gente sabe que, infelizmente, muitos negros, como nosso ministro e presidente, têm capacidade, têm competência, mas infelizmente pela falta de compreensão, falta de respeito, preconceito, muitas dessas pessoas ficam para trás e deixam muitas vezes de exercer a sua função como deve ser exercida. Mas a partir de hoje eu acredito que o Brasil vai mudar em relação a isso. Representantes da área da educação também foram convidados. A Faculdade Zumbi dos Palmares, instituição de ensino superior, que reserva 50% de suas vagas para alunos negros, foi representada pelo seu reitor, que falou sobre a importância deste momento para todos que esperam por um futuro mais justo. A simbologia do que se acontece aqui hoje à tarde enche de esperança a todos os brasileiros no sentido de que, apesar da nossa trajetória, da nossa história distorcida e equivocada, a partir de agora nós podemos estar no caminho certo de construir um país em que todos os brasileiros tenham oportunidade e possam auspicionar, chegar aonde eles sonharem. Vamos saber agora quais são os assuntos que poderão entrar em pauta durante a gestão do novo presidente. Como presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa terá como seu primeiro desafio dar continuidade ao julgamento da ação penal 470. Ele será responsável por anunciar o resultado deste julgamento inédito. Hoje existem 69.118 processos em tramitação no STF. 791 processos estão prontos para serem incluídos na pauta de julgamentos do plenário. A decisão cabe ao presidente da casa, segundo o regimento interno do STF. Assim que o relator disponibiliza o processo, ele pode ser inserido na pauta. Alguns dos processos que estão na fila chamam a atenção. A validade jurídica da desaposentação é discutida em dois recursos extraordinários. Se a desaposentação for declarada válida, a conversão da aposentadoria proporcional em aposentadoria integral será permitida. A única condição é que o contribuinte deve renunciar ao primeiro benefício e deve haver o recálculo das contribuições recolhidas após a primeira aposentadoria. Em 2010, o caso começou a ser analisado pelo plenário e foi adiado por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A discussão sobre o uso do amianto no Brasil e a que trata da correção monetária nas cadernetas de poupança em razão dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão e Collor 1 e 2 também podem ser presididas pelo ministro Joaquim Barbosa. Além delas, a ação direta de inconstitucionalidade que trata da ocupação de terras por comunidades remanescentes de quilombos no Brasil e o poder de investigação do Ministério Público são algumas das questões que estão prontas para entrar na pauta de julgamento. E é claro, estes julgamentos todos você vai acompanhar aqui na TV Justiça e já temos encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, com sessão extraordinária já convocada pelo ministro presidente Joaquim Barbosa para segunda-feira e com direto do plenário ao vivo, às quartas e quintas e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco como sempre e continue aqui na TV Justiça. E aí E aí E aí E aí E aí